Você sabe essa canção? Vamos brincar, vamos mudar o som da vogal para A Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Agora vamos mudar o som da vogal para E Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Vamos mudar o som da vogal para I Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Agora mude o som da vogal para O Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, comar, maçarras e bananas Então eu gosto de comar, 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 maçarras e bananas Eu gosto de comar, comar, maçarras e bananas Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco Adoro chocolate Remoso é delicioso Crocante é tão gostoso